Oh sim, de goza polida Fiel como um cão Sou capaz de te dar minha vida Mas olha, não pise na bola Se pular a cerca eu detono Comigo não rola Sou de me entregar, de corpo e alma, paixão Mas não tente nunca enganar meu coração Amor pra mim só vale assim Se precisar pedir perdão Adoro sua mão atrevida O seu toque, seu simples olhar Já não deixa despida Mas saiba que eu não sou boba Por trás de uma pele de gata Eu escondo uma loba Quando estou amando Eu sou mulher de um homem só Desço do meu salto Faço o que te der prazer Mas oh meu rei A minha lei Você tem que saber Sou mulher de te deixar Se você me trair E arranjar um novo amor Só pra mim te extrair Me balança Me balança, mas não me destrói Porque chuva trocado não dói Eu não como na mão de quem brinca com a minha emoção Sou mulher capaz de tudo pra te ver feliz Mas também sou de cortar o mal Pela raiz Não divido você com ninguém Não nasci pra viver no harém Não me deixe saber Ou será bem melhor pra você Me esquecer Muito bom!